Música Eu me chamo Edeurin Klinger, eu sou graduado de História, sou Sateré Moué e coreógrafo do Boia, aqui do Garantido. Música Os traços indígenas da nossa etnia, o que nos identifica é o olhar puxadinho, o olhar de guerreiro, assim como das mulheres também, é o traço só muito forte. Música A toada que eu me identifico aqui no Garantido é a toada Watiaman, que ela fala bem do que é o Sateré, né, é a essência do que é ser Sateré. Música A comunidade da Baixa da Xanda, ela é muito significativa para mim. Quando eu vinha da minha aldeia, que é Ponta Alegre, do Rio Andirá, né, então eu tinha a casa do meu tio Lúcio, quase em frente ao curral da Baixa da Xanda. Música O orgulho que eu tenho é imenso, né, na minha infância eu vivi ali, orgulho do profissional que eu sou, eu enquanto indígena, eu passo a passar os meus ensinamentos para os meus alunos, para os meus dançarinos, né, isso me representa como um Garantido, como profissional que eu sou hoje, isso para mim é muito importante. É um valor imensurável a gente participar da Baixa da Xanda e agora ser profissional do Garantido. Música Música Música